Olha, em Porto Velho, o projeto de lei tem como objetivo proibir a discussão sobre ideologia de gênero nas escolas, que está causando muita polêmica. Há 17 anos, a vida de Alexandra Brasil se divide entre uma sala de aula com alunos do terceiro ano do ensino fundamental e atividades extras no período contrário. Ela é professora da rede municipal em Porto Velho, mas essa atribuição vai além do repasse de conteúdo didático. A sociedade está com muitas transformações, então a gente não pode ficar parada no tempo. A gente tem que buscar, sim, trabalhar só que da forma correta, tendo uma orientação correta. Não de qualquer forma, porque se for de qualquer forma vai acabar deturpando aquilo que realmente acontece, né? E o trabalho feito em sala de aula, com o intuito de informar, pode passar a ser visto com outros olhos. Uma proposta do vereador Marcelo Cruz quer restringir de vez os assuntos relacionados à diversidade de gênero. O projeto de lei visa proibir que nas escolas municipais a ideologia de gênero seja tratada como disciplinas, debates ou atividades que envolvam o tema. Um assunto que divide opiniões. Num dos trechos da proposta, o parlamentar menciona o artigo 226 da Constituição Federal, que cita a família como a base de uma sociedade. Esse é um dos argumentos do vereador para que a lei seja sancionada e entre em vigor. Um homem não consegue ter filho. Coloca, por exemplo, numa ilha, sem homens, para ver se vai procriar. Você pode ter certeza que não vai. Para este psicólogo, a classificação do termo ideologia de gênero é muito mais abrangente. E, em alguns casos, se confunde com orientação sexual ou igualdade de gênero. As crianças hoje, com pouca idade, já estão tendo acesso à internet, já estão tendo acesso a YouTube, a sites. Então, assim, as crianças sempre vão demandar isso. O que a gente tem que pensar é que resposta dá para cada faixa etária. Mas elas mesmas já demandam isso. Então, nós temos, assim como hoje em dia nós não vamos dizer que os filhos vêm da cegonha, nós também não vamos dar uma explicação fantasiosa para crianças sobre opção sexual, aliás, sobre orientação sexual. Esta representante da Comissão da Diversidade Sexual na OAB em Rondônia diz que a discussão já ocorre nas escolas e faz parte do dia a dia das famílias. Criança pergunta. E hoje nós não podemos imaginar que nós temos que mentir para as crianças. Então, a diversidade sexual, ela é tratada há muito tempo nas escolas. E os professores, eles abordam isso, pelo menos a grande maioria, de uma maneira muito cuidadosa. Sem fantasiar. Falando no sentido de inclusão social. No sentido daquela criança que está ali na escola, que é filho de um casal homoafetivo, não se sentir excluída. A expectativa do vereador agora é que a lei seja sancionada e a discussão proibida. Foi lido, vai ser passado agora para as comissões, a Comissão de Constituição e Justiça. Eu acredito que até segunda-feira entra na pauta, então tem que ser duas votações. E na próxima semana eu tenho certeza que o prefeito Hildo Chaves, ele vai sancionar. Mas a situação é mais delicada do que se imagina. O vereador esqueceu de um detalhe importante. A discussão com instituições públicas e representantes da sociedade. Após a repercussão do projeto de lei que proíbe a discussão de ideologia de gênero nas escolas municipais, termo atribuído pelo proponente Marcelo Cruz, o vereador Alex Palitó, presidente da Comissão da Educação na Câmara, reuniu representantes do Ministério Público do Estado, OAB, Secretaria Municipal de Educação e Conselho de Educação para discutir a aplicabilidade da PL. A partir do projeto de lei, do qual tomei conhecimento através das mídias sociais, do nobre vereador Marcelo Cruz, buscamos então, com a Comissão de Educação que foi convocada, a estar presente no Conselho Municipal de Educação. E hoje nós estamos aqui muito para ouvir a sociedade civil, ouvir os pesquisadores, ouvir o Ministério Público Estadual, ouvir a OAB, a Comissão de Diversidade, o próprio Conselho e seus educadores, psicólogos. Ou seja, acho que o meu papel nesse momento, já que esse projeto vai para a minha relatoria, como presidente da Comissão de Educação, devemos então buscar informações empíricas, pedagógicas e até jurídicas. Presidente da Comissão da Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil, Marília Benincasa diz que a discussão é válida pela experiência dos representantes e põe em evidência a inconstitucionalidade do projeto de lei. O vereador Marcelo Cruz, criador da PL, não estava presente. Nós não vemos realmente aplicabilidade nenhuma dessa PL. É uma letra morta. Já nasceu morta. O próximo passo do Conselho, então, é enviar à Comissão de Educação da Câmara de Vereadores de Porto Velho a resolução que implanta desde 2013 a discussão sobre gênero nas matrizes curriculares do município. Nós do Conselho Municipal de Educação vamos encaminhar para a Comissão de Educação da Câmara a legislação que hoje nós temos, que é a nossa Resolução 04, o ponto de vista do Conselho, que é justamente a interpretação das diretrizes curriculares nacionais, que deve ser garantido o respeito ao próximo, a diversidade, a tolerância, garantindo essa equidade que os meninos têm que respeitar as meninas, assim como as meninas e os meninos, para a gente garantir mesmo uma efetividade no contexto de gênero, não pensando só em sexualidade, mas no gênero como um todo. Há ainda a possibilidade da conduta do proponente ser investigada pelo Conselho de Ética da Câmara, caso seja detectado o interesse pessoal no projeto. Existe um item chamado legislar em causa própria. A gente, evidentemente, acho que a Comissão de Ética vai verificar isso, caso ocorra o interesse em particular do vereador no projeto de cunho eleitoreiro, evidentemente existe uma comissão específica para ter essa percepção. Não quero crer que esse seja objeto de intenção do nobre vereador. A gente está aqui apenas para fazer a nossa relatoria baseada em informações técnicas e pedagógicas. Olha, é um tema complexo. Nós já abordamos esse assunto aqui, lá no papo de redação do rádio e das ruas. Esse é um assunto que está nas ruas. Na verdade, os limites do que se pode falar, o que se deve falar, estão nas sutilezas. Os próprios entrevistados aí, eles colocam tudo com muito cuidado. E é bom que se diga com muita responsabilidade. Estando certo ou estando errado, aqui, ali, lá, é preciso que se tenha muito cuidado no que se vai colocar. E eu não acredito que esse projeto do vereador, ele prospere. Aliás, já há sinais de que não vai prosperar. E eu até quero saudar essa reunião, porque isso aí que foi feito aí, não é audiência pública. É uma reunião que, aliás, o vereador deveria estar presente também, até para defender as suas teses. E acho que ele teria muito a dizer e a contribuir para explicar as razões, os objetivos do seu projeto. E, especialmente, porque, eu dizia, não é uma audiência pública que vai, ou vamos, e quando vai, muita gente não tem nada, aquela história. Faz uma diretoria com 100 pessoas, 4 vão trabalhar, não é? Então, nós temos que ter uma reunião com pessoas de notório saber. na área jurídica, na área pedagógica, na área filosófica, na área comportamental. Enfim, psicólogos, para falar sobre isso. Enfim, há toda uma gama de especialistas que foram reunidos naquela sala, que, independente de eu concordar integralmente ou em parte, são pessoas que estão efetivamente preparadas para fazer uma análise, longe daquelas famosas audiências públicas. Então, como eu disse, esse projeto não deve prosperar. Agora, o que eu não concordo, e isso é que tem que ter um cuidado, é que há algumas questões que vêm em livros didáticos, por exemplo, de menino tocando em menino, menina tocando em menina, para crianças de 4 anos, assim, acho que tem exageros nisso aí. Acho que muito disso aí deve ser tratado em casa. A família, que é um lugar sagrado. E a escola servir de apoio, complementar para tudo isso. Para quando a criança não entendeu alguma coisa em casa, ou o pai não foi capaz de passar, a criança questionar, o professor também está preparado. Eu acho mais, quando alguém disse, a maioria dos professores estão preparados, não estão preparados. Lamentavelmente, nós pais, muitas vezes, não estamos preparados para lidar com os nossos filhos. Imagine um professor para lidar com os filhos dos outros numa sala de 40 crianças. A maioria não está preparada. E eu já rodei muito as nossas escolas, vejo professores maravilhosos, a grande maioria, denodados, mas é um tema complexo. Nós não podemos querer dizer que a maioria está pronta para isso, porque não está. Não é no conteúdo, é na forma da abordagem. É na forma de colocar as coisas. Precisa muito cuidado. Até um psicólogo, muitas vezes, tem dificuldades, porque está tratando com crianças. Eu estou falando de crianças de 4, 5, 6 anos, que receberam os famosos livros lá em Ariquemes, por exemplo, livros que deveriam ser proibidos, ser mostrados para crianças. Não há nenhuma dúvida disso. Agora, também não vamos chegar no outro lado da questão e dizer, agora está proibido, ninguém pode falar, porque também não é assim que se faz. A criança vai abordar, e o professor, quando abordado, vai ter que estar devidamente preparado, que não estão. Preciso estar devidamente preparados para lidar com os questionamentos que vêm de crianças, que olhem o professor como um ídolo. Pelo menos, no meu tempo, era assim. Eu sei que mudou um pouco, mas não pode estar tudo perdido ainda. Crianças de 4, 5 anos, acho que ainda estão na pureza da alma, no relacionamento com o seu professor e acreditam naquilo que o professor, que a professora está dizendo. Então, é preciso todo o trabalho, o mundo está mudando muito. E nós, e aí eu me incluo, lamentávelmente não estamos acompanhando na velocidade necessária essas mudanças. As crianças, os jovens, estão, ó, muito à nossa frente, correndo muito à nossa frente, como disseram aí, e a gente não consegue acompanhá-los. E aí, para poder encarar perguntas com respostas corretas, corretas, claras, pertinentes e ideais para aquele momento, às vezes, a gente não está preparado para isso. Então, é preciso também muito cuidado, porque não se pode achar, como eu disse, que os nossos queridos e maravilhosos professores, hoje, como disse alguém, na maioria dos casos, estão preparados, porque não estão preparados para lidar com essa questão.